O Zé, você que quer deschavar no baile, eu vou ensinar pra você, Zé, o 10 mandamento do malato Primeiro mandamento, Zé, você tem que ter um tênis chave Se você não tiver um tênis chave, não tem como te aplicar o malato Você tem que lançar o 12 modos Se você não tiver o 12 modos, pode lançar o tradicional da feria do 12 lá, pode lançar Se não tiver o da feria do 12, pode lançar o chinelão, Zé Pode meter o malato chinelão, Zé Segundo mandamento, Zé, você tem que ter uma blusa chave, tá vendo? Aquela blusa de golinho Essa aqui, Zé, e se você não tiver, Zé, de golinho, pode mandar da Red Bull, que todo mundo tem Se você não tiver de Red Bull, Zé, procura qualquer nóis, qualquer nóis tem a blusa Red Bull, tá ligado? Você vai pagar 10 contos a berma, Zé Você vai ter que lançar a berma de moletom, que você vai achar aí nas festas rosadas que acontecem no sujo de mim, Zé Ou você vai no Braz e compra a berma e vai ficar mais ou menos assim, ó O que é que pariu? O que é que pariu? O que é que pariu?